Cruzeiro demite Pepa. Vem cá. Quem é que vai ser o substituto do Pepa, hein, ô Túlio? É, André, eu sei que você tá levantando a bola pela situação. É porque eu recebi uma notícia aqui que tá com cara de fake news. É, exatamente. É fake news, né? Então, André, acho que não dá pra cravar que é fake news, essa especulação que surgiu. Mas, assim, de acordo com a entrevista do suposto interessado e com outras informações, aparentemente não houve negociação, não houve interesse. É o que tudo indica. Então, assim, muito provavelmente pode ser, sim, que seja fake news. O suposto interesse, a gente tá falando aqui o suposto interesse, porque, é... Ao que tudo indica, não houve. Você fala ou eu falo, André? Eu não sei se eu tenho estrutura emocional. A quinta série, ela toma conta de mim nesse momento, cara. Mas eu vou falar pra galera poder vibrar no chat, poder... O suposto interesse... É Joaquim, né, o primeiro nome dele? É. Joaquim Rolão Preto. Não dá, velho. Não dá, não dá, não dá. Eu peço, por favor, ao Cruzeiro que não façam... E não, assim, ao Cruzeiro e qualquer outro. Por favor, velho, por favor. É, e pra tranquilizar, André, por que eu tô falando que as informações que apareceram dão a entender que não houve qualquer contato e não houve qualquer interesse? Porque o Joaquim, ele disse que não tem interesse em voltar a ser técnico e que não teve... Ele não sabe de onde isso surgiu e que não houve nenhum contato com o Cruzeiro. Então, por isso que... É claro que o nome, um tanto quanto inusitado e um grande lá ele, fez com que todo mundo começasse a falar sobre, falar sobre, falar sobre. Inclusive, muitos torcedores do Cruzeiro, acho que corretamente ficaram incomodados com a situação, porque claramente foi difundido pra ficar zoando, pra fazer piadinha. Mas, assim, o torcedor do Cruzeiro tem que entender também que, sendo real ou não o interesse, é engraçado pra caramba, pô. Pô, não tem como. É uma quinta série? É uma quinta série, mas, pô, não tem como. Não tem como, André, não tem como. É muita quinta série, só que, assim, eu queria mandar um recado pro Joaquim. Ô, Rolão, deixa eu falar um negócio pra você. Com todo carinho. Lá ele... Teve um amigo meu que falou, pô, eu já recebi várias fotos desse treinador do meu zap. Olha só, ô Joaquim, com todo carinho, irmão. É... Lá ele, mais uma vez. Lá ele preventivo, trinta e duas vezes, tá? Lá ele preventivo já tá acionado. Se o senhor quiser vir ser técnico no Brasil, por favor, é Joaquim só, tá? Ou Joaquim, ou arruma o sobrenome da mãe, o sobrenome da esposa, outro sobrenome. O sobrenome fictício, bota um apelido, mas esse nome não vai dar no Brasil, porque a quinta série aqui, ela é muito numerosa. Não dá. Não dá. Dizem que é o Paulo Autore. Tentaram o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira disse que não ia sair do Cuiabá. E assim, o Cruzeiro, a gente focou muito mais aqui na questão do meme, da brincadeira, da especulação que há o que todo mundo não procede. Mas o Cruzeiro precisa ficar ligado, essa troca vai ser muito importante, o Cruzeiro tá ali próximo da zona de rebaixamento. Então, quem chegar vai pegar um trabalho aí difícil, assim, uma missão que não é fácil. É claro que tem uma gordura ainda, mas é uma missão ali perigosa. Quem pegar esse comando do Cruzeiro nesse momento, o Cruzeiro precisa abrir o olho pra não entrar na zona. Se entrar, a coisa se complica muito. É.